E aí, galerinha do canal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos trocar a faquinha dessa overlock aqui agora, ó, que tá muito ruim. Ó, máquina bem suja também. Você compra a faquinha lá, ó, a faquinha de baixo aqui, ó, e a faquinha de cima, tá? Ó, essa aqui é a faquinha de baixo, de cima, que você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? E essa aqui você vai colocar embaixo. É fácil de trocar, não tem segredo, tá? Ó, vamos soltar aqui. Solta aqui primeiro, ó, que depois fica mais fácil pra você tirar a faquinha aqui já. Como já tá preso ali. A chave de fenda tá meio duro. Vou setar uma chave aqui. Aqui pode ser com chave de fenda, viu, pessoal? Ou com chave de boca. É, minha chave não tá dando, não. Tem que ser com fenda mesmo. Vou pegar uma fenda aqui. Pessoal, aí você arranca essa... Essa aqui, ó, essa faquinha, tá? Você já desaperta aqui. Pra ficar bom pra você tirar a faquinha, tá? Aí aqui também tem outro parafusinho que você vai vendo que tá preso aqui a faquinha, ó. Que é a outra faquinha de baixo aqui que você vai soltar, tá? Vamos tirar a chapinha aqui. Tira essa chapinha aqui que vai ficar mais fácil também pra você trocar, tá? Bom, que você já dá um talento, já dá uma limpada na maca. Certo? Ó. Tira a capinha. Pincel, vem com o pincel aqui. Vou pegar o pincelzinho aqui pra já dar uma... Ó. Você desaperta aqui, ó. Se arrancar que é melhor pra você trocar. Tá? Vamos ver esse parafuso aqui. Ó. Ó, arrancou. Tá vendo? Olha aqui a faquinha, ó. Essa é a faquinha, ó. Tá? Você vai tirar essa faquinha aqui. Ó. Fácil. Arranca essa faquinha. Ó. Essa aqui é a faquinha de cima. Tá? A de cima tem esse detalhe aqui, ó. Tipo ele aqui, tá vendo? Essa faquinha aqui já tá bem ruim, ó. Tá tudo... Olha aqui pra vocês, viu, ó. Tá até meio enferrujado, parece. Tá até tanto gasta, tá vendo? Olha o tanto que ela tá ruim. Aí você vai trocar numa derra. Aí você vai pegar e põe uma nova. Essa aqui tá novinha. Essa faquinha é baratinha, paguei 25 reais no par. Tá? A de cima é de baixo. Fala o par, a de cima é de baixo. Tenta não colocar a mão na faquinha aqui, ó. Que aí você fala que perde o corte. Não sei se é verdade, mas não arrisca não. Tá? Ó, trocou. Pôs aqui a faquinha, tá? Você vai apertar depois, na hora que tiver ela na máquina aqui, que ela tá pronta, ó. E a fruta a gente vai colocar ali, tá? Agora você vai arrancar a faquinha de baixo aqui, ó. De baixo aqui também é fácil, só desapertar aqui. Ó lá, subiu, tá vendo? Ó, arrancou a faquinha de baixo. Ali já tem a gretinha de colocar ela. Pessoal, como é que você sabe se a sua faquinha tá gasta? Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo o bico dela aqui, ó? Isso aqui é porque a faquinha já tá ruim, ó. Tá vendo? Tá gasta, ó. De tanto esfregar na outra. Tá vendo? Isso aqui já perdeu o corte, ó. Já era essa faquinha também. Aí você vai vir com uma dessa, ó. Novinha, ó. Tá? Colocou. Vamos limpar aqui primeiro. Bom, falta observar direitinho as alturas que tá, tá? Pra você não ficar com dificuldade de trocar aí. Às vezes você põe mais alto, mais baixo. Dá errado. Antes de você tirar, você dá uma olhadinha antes. Se precisar, tira uma foto. Tira uma foto pra você não se perder aí, tá? Mas não tem segredo. É fácil de saber. Tô trocando aqui porque eu tô fazendo um serviço que tá muito ruim. A revisora ali já me danou comigo, sabe? Trocou a faquinha, apertou. Já era. Ó, pessoal. Agora você volta aqui, ó. 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 Você colocou ali. Você apertou aqui. Você vai apertar aqui onde você tirou no começo também, né? Que é onde você trocou a faquinha, certo? Ó. 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 Vou ter que subir um pouquinho a faquinha, pá. Aqui ficou baixo. Tá? Ó. Aí, pessoal. Ó. Tá finalizado, ó. Trocou a faquinha. Agora, a largura da costura, pessoal. Sabe a largura da costura que você põe uma costura mais larga, uma mais fina? Quando você compra uma chapinha, essa... Esse negócio que ele vem mais larguinho, ó. Aí, pra ficar mais fina a costura, a gente dá uma... Fala pra ele fazer um trabalhadinho aqui, tá vendo? É isso daqui, ó. Isso daqui que voga a largura da costura. E a distância da faquinha. Ó. Você colocou ali. Olha lá a distância que tá, ó. Ela vai ficar uma costura bem largona. O que que eu vou fazer aqui? Ó. Vou pôr a chapinha. Pôr a chapinha aqui no overlock, ó. Travou. Tem um parafusinho aqui, ó. Tá? Esse parafusinho que você mexe a faquinha pra lá e pra cá, ó. Ó. Eu quero essa largura aqui, ó. Pra não ficar muito larga, eu põe mais ou menos no meio ali, ó. Quando você for mexer, você vai ver mais ou menos. Ó. Soltei aqui. Aí eu vou chegar essa faquinha pra cá, ó. Olha lá. Chegou, ó. Tá vendo? Pronto. Aí você acabou de chegar. Aí você solta aqui que a molinha vai empurrar pra lá. A faquinha vai chegar. No lugar. Certo? Tá finalizado, ó. Aí como é que você vai fazer pra testar a faquinha se tá cortando? Ó. A faquinha aqui, ó. Olha lá, ó. Só de relar já corta. Tá vendo, ó. Ó. Só rela, ó. Você coloca a linha ali debaixo da faquinha. Ó. Ela não empurra. Ela já corta, ó. Tá vendo? Então, finalizado, ó. Faquinha nova trocada. Máquina nova pra trabalhar de novo. Beleza? É isso aí. Mais um vídeo de hoje. Se quiser aprender, vem. Insiste até no fim. Quem não deixou o like, deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Ajuda o canal a crescer aí. Valeu? Um abraço. Deus abençoe todo mundo. Valeu! Tchau. Tchau.